Sonha com vultos, seja eles brancos, pretos, espíritos ou fantasmas, pode ser uma experiência intrigante e, muitas vezes, totalmente assustadora. Esse sonho encarrega consigo uma carga totalmente simbólica, uma carga profunda, especialmente quando a pessoa sente que está sendo o alvo de inveja. O vulto branco frequentemente representa a presença de algo espiritual, ou até mesmo divino, trazendo uma sensação de proteção e orientação. Por outro lado, o vulto negro pode invocar medos e ansiedades da pessoa, sugerindo a presença de energias negativas, ou o peso de emoções sombrias, assim como a inveja ou ciúmes. Espíritos e fantasmas em sonho muitas vezes refletem questões não resolvidas. Essas questões são do passado, ou preocupações sobre o desconhecido, quando relacionadas à inveja. Essas aparições também podem indicar influências negativas ao redor da pessoa, que podem estar conspirando contra a pessoa, ou tentando minar o sucesso da pessoa. Esses sonhos podem servir como lembrete para estar atento ou atenta às energias ao redor da pessoa, para se proteger a sua própria mente, ou até mesmo seu coração de negatividade. Eles também podem encorajar a pessoa a confrontar seus medos e enfrentar os desafios com coragem e determinação. Em última análise, sonhar com vultos espíritos ou até mesmo fantasmas pode ser alvo de inveja, pode ser um chamado para cultivar a força interior da pessoa, confiar em sua intuição e manter-se firme em seus próprios princípios, mesmo diante das adversidades e das sombras que possam surgir nos caminhos da pessoa. Obrigado. Obrigado.